Olá, segundo ano, que saudade que a Pinture está de vocês. Olha só, hoje na nossa English Class a gente vai dar uma volta ao mundo de táxi. Olha só, a gente vai ver como funcionam outras culturas, lembrando que a gente precisa respeitar todas elas. Em cada parte do mundo, em cada cantinho, em cada país, as pessoas se relacionam de maneira diferente, convivem e vivem de maneiras diferentes. Também não era para menos, não era de menos esperar que as coisas em cada lugar sejam umas diferentes das outras. E a gente vai falar isso, observar isso, observando os taxis. Isso mesmo, taxi. Você já andou de taxi? Vamos repetir. Taxi Escreve muito parecido com o português. A única diferença é que no português tem um acento no A, mas em inglês a gente sabe que não existe acento, não tem acento. Então, repeat. Taxi A gente também sabe que hoje em dia existe um aplicativo chamado Uber, Uber, que aqui no Brasil a gente chama de Uber. Em inglês a gente fala Uber. Uber, que é tão prático, tão mais rápido. É só abrir aplicativo, pedir. Você já sabe a placa do carro, o motorista, já sabe tudo aonde o carro está. E também é uma forma de economizar um dinheirinho, sendo que o Uber é mais barato, né? Uber é bem mais cheaper, é mais barato do que o taxi. Mas, o tradicional mesmo é o taxi. E a gente vai ver isso, vai ver as tradições, vai ver o jeito de cada taxi em alguns países bem diferentes. Peguem o English Book de vocês e coloquem na página 53. Isso mesmo, 53. A gente vai ver quatro jeitinhos de táxis diferentes ao redor do mundo. Assim está o nosso texto. Eu cheguei um pouquinho mais perto para a gente ler juntinho de maneira melhor. No número um, está escrito assim. Olha só, gente. Está falando que nesse lugar, em London, vocês sabem que lugar é esse? É Londres, é uma cidade da Inglaterra. Então, está dizendo que lá a maioria dos táxis são big. Lembra o que é big? Grande. E são também da cor black. Sabe que cor é essa, né? Preto. Black. Eles são novos, ou new and modern. But, mas, no passado, eles pareciam com carros comuns. Olha só, então a gente vai ter que olhar nas fotos qual é o carro de London. Qual é o carro, aliás, o carro do nome taxi, que é utilizado em Londres. Como é que o texto falou que é? Vamos lembrar. Big and black. New and modern. Já sabem qual é? Muito bem. É o taxi da letrinha C. Por isso, como ele é o primeiro, tem ali o número 1, a gente vai colocar o número 1, number 1, no quadradinho aí da foto. Foi? Ok? Então, let's go. No 2, a gente vai ler agora. Olha só, gente. No 2, a gente vai ler agora. No 3, a gente vai ler agora. No 3, o lugar da Alemanha. Taxis aren't very colorful. Não são muito coloridos. They are very light brown. Light brown. Brown, vocês sabem que é marrom. Light é clarinho. Então, a cor dos taxis são marrom clarinho. With a black and yellow Taxi sign on top Então, aí também Nesses taxis lá de Berlim Tem uma placa Um sinalzinho, uma placa Black and yellow Sabe que cor é essa, né? Então, qual é o taxi De Berlim? Qual é o taxi Que costuma rodar lá Nesse lugar da Alemanha? Já acharam a foto? Very good É essa daí E como é o nosso texto número 2 A gente vai escrever o number 2 No quadradinho Vamos para a próxima In New Delhi A lot of taxis Have only three wheels They are green and yellow And they have a special name Tuk-tuk Olha só, gente Em New Delhi, em Nova Delhi É um lugar lá da Índia Muitos taxis têm Three wheels Three wheels Wheels são rodas Então, esses taxis só têm Three wheels, três rodas E eles têm um special name Tem um nome especial Os taxis de Nova Delhi São chamados de Tuk-tuk E aí, vocês já acharam A foto do Tuk-tuk? Very good É esse daí Olha que diferente É diferente esse taxi Just with three wheels Só com três rodas É o Tuk-tuk Como é o nosso texto número 3 Vamos escrever o number 3 No quadradinho E vamos para a próxima In Havana There are a lot of colorful taxis Olha só In Havana There are a lot of colorful taxis Em Havana No lugar de Cuba Tem muitos taxis coloridos These black and yellow taxis Have three wheels They are modern and really fun Olha só Nesses taxis aí Coloridos Tem também Three wheels Três rodas E eles também têm cor de black and yellow They are modern and really fun Eles são modernos e muito divertidos E aí? É a fotinha que sobrou, né? Olha só que legal Os taxis de Havana De Havana lá em Cuba Já que esse é o nosso texto número 4 Escrevam o number 4 aí no quadradinho Oh guys, cheer up! Espero que vocês tenham gostado E se anime que em breve Nós estaremos juntos novamente Thank you! Bye bye! Não! Tchau! 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 Obrigado.